Música Muito bem, são 9 horas e 33 minutos, estamos de volta com o Sala Debate, hoje discutindo concursos públicos no Brasil, o inchaço da máquina pública, as cotas nos concursos da União, enfim, temos muitos assuntos ligados também ao funcionalismo público. Para isso nós trouxemos o José Matias Pereira, ele é professor de administração pública na Universidade de Brasília, a UNB, também trouxemos o Pedro Heitor, ele é professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, cientista político e um dos organizadores de uma pesquisa que é bem crítica ao modo atual dos concursos. E também trouxemos o Bruno Branco, que é vice-presidente da ANPAC, da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos. É claro que você que está aí do outro lado é mais do que bem-vindo, é mais do que bem-vindo a participar desse debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. Arroba Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Você acha, por exemplo, que temos muitos servidores, que a qualidade dos nossos servidores atende aos seus anseios? Então faça como tantas outras pessoas, como o Hélio, como o Douglas, como a Angélica, a Elione, o Francisco, entra nas nossas páginas, nas redes sociais e interaja com a gente. Muito bem, eu fui até a Academia do Concurso, que é um cursinho preparatório para concursos públicos no centro do Rio de Janeiro ouvir candidatos e professores. Vamos ver. Você faz curso aqui onde nós estamos. É um curso que tem um alto valor. Não é baratinho, não é qualquer um que pode fazer. Você acha, então, que o concurso público acaba tendo uma injustiça social? Acho que sim, por conta disso. Porque se você não tem um lugar bom para se preparar, você fica atrás também dos outros candidatos. E como hoje a nossa educação é precária, infelizmente, você termina um segundo grau, você tem que procurar um cursinho para poder obter uma boa colocação no concurso. A gente tem uma máquina que representa 10%, mais ou menos 15% do nosso PIB. Ou seja, nós gastamos 15% do que nós arrecadamos para poder arcar com todos os funcionários públicos do Brasil. Você acha que a máquina está inchada ou não? Está. Eu acho que ela está inchada devido à má divisão do pessoal. Precisamos, então, de mais concursos públicos? Talvez não de mais concurso, mas de uma divisão melhor. Tem muitos desvios de função ainda, existe muito terceirizado. Eu acho que isso aí não é bom para o país. Eu acho que o concurso público é a melhor maneira e é mais democrático para se empregar. E separar e botar cada um na sua função. Não ficar fazendo desvios de função. Em concursos da União, 20% das vagas vão ser destinadas para negros. O que você acha das cotas em concursos públicos? Olha, eu acho que não existe essa questão de raça. Pelo menos, no meu ponto de vista, eu acho que tem que ser algo que você tem que se esforçar. Eu acho que todo mundo tem a mesma capacidade. Então, independente se você for negro, branco, eu acho que a oportunidade existe para todo mundo. Eu acho que tem que ser igual para todo mundo também. Obrigado a todos que participaram lá no curso. Não deu para, infelizmente, não deu para colocar todo mundo dentro dessa pequena reportagem. Mas eu agradeço a todo mundo. Obrigado mesmo. Professor, nós vimos também o professor Márcio dizer duas coisas que eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais. Desvios de função e também essa melhor divisão dos funcionários públicos. O que ele quer falar com isso? Na verdade, é o seguinte. Quando você olha a administração pública como um todo, você vai observar que há um descompasso. Algumas áreas funcionam bem, outras mais ou menos, outras funcionam de maneira muito ruim. O que acontece? Na verdade, eu colocaria para o debate uma coisa que antecede a isso. O que está faltando no Brasil são bons gestores. Quando você tem um governo, qualquer que seja o governo, federal, estadual, municipal, que ele não tem essa preocupação de fazer com que essa máquina funcione de maneira harmônica, a administração pública, nós olhamos para ela como se fosse uma orquestra. Se essa orquestra tem alguém desafinado, lá na ponta a sociedade vai pagar o preço. E uma lei nacional, por exemplo, de concursos públicos, seria uma solução? Eu entendo que é fundamental que se comece a discutir essa questão, mas eu queria também voltar a uma situação, a uma questão anterior que foi levantada pelo Pedro, que é o seguinte. Nós temos que efetivamente orientar concurso para segmentos diferenciados. O concurso público ainda aparece como algo válido na situação atual, mas é fundamental que essas carreiras de ponta que ocupa, e principalmente as carreiras típicas de Estado, polícia federal, auditor fiscal, planejamento, orçamento, a justiça já faz isso para a escolha de juiz. Você tem que efetivamente exigir que o indivíduo traga com ele uma bagagem, porque é fundamental que você contrate alguém e que ele possa entrar em atividade e oferecer para o público, para quem está pagando o funcionamento da administração, oferecer um serviço de boa qualidade. Então, eu acho que a gente tem que ir pensando nisso. Outra questão que eu acho fundamental na administração pública é a questão de começar a pensar na questão da introdução do teletrabalho. Uma grande parte, pelo menos eu posso falar pela administração federal, e eu estou fazendo 40 anos que eu estou envolvido com pesquisa nessa área, na administração federal alguma coisa entre 20% e 25% das atividades podem ser feitas de casa. Então, tudo isso vai ter que mexer nessas mudanças culturais. Eu acho que, continua afirmando, os concursos públicos, eles estão muito mais para treinar o indivíduo, para compreender como é que aquela instituição que está fazendo o concurso, e eu tenho uma ligação próxima com o nosso CEP na Universidade de Brasília, o CESP, que é a questão de você compreender como é que essas provas são estruturadas e treinar o indivíduo para aquilo. Isso não produz um bom funcionário. Na ponta, esse funcionário, ele, em princípio, não está preparado para isso. Agora, além disso, nós ainda temos as escolas de governo. Agora, deixa eu trazer o público para dentro desse debate. Você pode fazer igual ao Saulo Machado, Thiago Sampaio, Márcia Mancuso, Temos aqui Fred Calhau, Angélica, entre no nosso Twitter, arroba Canal Futura, e também na nossa página no Facebook, que é Canal Futura Oficial. Thiago Sampaio diz o seguinte, Pedro, o serviço público é democrático, sim. Sou servidor federal e conheço gente que tem poder aquisitivo que passou, como também conheço gente que não tem esse mesmo poder aquisitivo e também é meu colega de trabalho, inclusive em cargos maiores. O macete é sentar, pegar um livro e gastar o tempo lendo e estudando. O que você tem para falar para o Thiago Sampaio? Exatamente isso, que é a ideologia concurseira, é acreditar que o mérito é passar no concurso e não que o concurso vai avaliar o passado acadêmico ou o passado profissional. Para que nós tenhamos a ideia, quando nós entramos em uma sala para fazer concurso, nós encontramos alguém que tem 10 anos de experiência, um concurso para advocacia, por exemplo, a AGU, por exemplo, Advocacia Geral do União, você tem advogados com 10, 15 anos de experiência concorrendo com bachareis e advogados que acabaram de se formar. Quer dizer, esse concurso, então, na verdade, ele ignora todo esse passado profissional. Não seria interessante para o Estado absorver a experiência profissional de alguém que tem 15 anos no mercado de trabalho? A questão do concurso, então, no Brasil, quando ressignifica o mérito e diz que só tem mérito quem passa no concurso, é aí que está o problema. Porque se nós formos avaliar, por exemplo, como nós vimos na nossa pesquisa, esse concurso da Advocacia Geral da União tem seis etapas diferentes, são seis provas diferentes. Enquanto que para um cardiologista do INSS, você tem uma única prova de múltipla escolha. Então, esses concursos, na realidade, eles acabam por ignorar outras formas de seleção que poderiam ser possíveis e que não são no nosso sistema jurídico e na nossa cultura do funcionalismo público porque existe um engessamento enquanto essa ideia de que os funcionários só podem ser selecionados por concurso. Quero trazer o Bruno para esse papo, mas também o Saulo Machado. Saulo, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. Ele diz o seguinte, essa provocação do Pedro é boa e eu quero também a do Saulo, que ele diz o seguinte, fico preocupado com uma geração que cada vez mais entra cedo em faculdade, sai sem orientação de carreira, perspectiva e procura salvação em concursos públicos. Responda ao Pedro e também ao Saulo. Perfeito. Só esclarecendo para o Saulo que hoje a idade média de quem presta concurso público é acima dos 34 anos. Então, essa realidade de sair da faculdade e ingressar no setor público, ela ainda está um pouco distante. As pessoas têm suas ocupações e desenvolvem suas experiências na maioria das vezes antes de ingressar no setor público. E respondendo o Pedro, eu acho que toda forma de seleção vai implicar algum tipo de ideologia. Você fala em ideologia concurseira a partir do exame objetivo, mas você selecionar por tempo de experiência também é uma forma de ideologia. Se fosse assim, o atual ministro da Economia da França, por exemplo, não podia ser ministro da Economia. Ele é o ministro da Economia mais jovem da história da França. O sistema de seleção francês, que você já esclareceu, você não coloca ele na pesquisa como um ideal para o Brasil, mas faz uma comparação. E é preciso dizer que reconhecidamente na Europa, o funcionalismo público francês goza de uma péssima reputação. Os franceses são muito insatisfeitos com o nível de atendimento à qualidade do seu serviço público, apesar de ter 27% da população economicamente ativa trabalhando lá. Eu acho que a gente, hoje, também tem que olhar para outras experiências, sair desse paradigma europeu. A gente tem que olhar para a Ásia, que é o nosso grande celeiro de desenvolvimento mundial, e saber que, por exemplo, na China, seja em períodos em que se teve um Estado inchado ou em períodos como agora de grande crescimento econômico, a China sempre trabalhou com concurso público baseado em exames objetivos. Isso é considerado historicamente na China como um dos grandes motivos da estabilidade institucional que permitiu que eles atingissem o desenvolvimento que atingiram hoje. Bruno, mas o Japão tem também números muito baixos de funcionários públicos. Mais próximos aos do Brasil do que os do Brasil ou a França. Por exemplo, o Japão tem 9% da população economicamente ativa no Estado, e o Brasil tem 12%. A França tem 27%. Então, o Brasil, nesse aspecto, está mais próximo do Japão do que da França. A gente não pode tomar a parte pelo todo. Existem experiências diferentes. O sistema de seleção, alguém citou aqui, por exemplo, a Polícia Federal. A Polícia Federal faz um trabalho belíssimo de treinamento depois da seleção com a academia da Polícia Federal lá em Brasília. É um trabalho belíssimo, pioneiro, reconhecido mundialmente como uma das melhores formações para a Polícia Federal Nacional. A gente também tem exames de massa, como o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que exigem que uma pessoa de nível médio entre lá conhecendo o estatuto interno da companhia, conhecimentos bancários avançados, noções sobre fraude no sistema bancário. Quer dizer, você consegue selecionar de uma massa interessada um servidor que já entra com um nível de conhecimento bastante avançado. Olha, então vamos fazer o seguinte, vamos falar com quem prestou o concurso, passou, mas não entrou. É o caso do biólogo Vitor Ottoni Pastore, que fala do Rio de Janeiro. Ele fez a prova para professor de meio ambiente da FAETEC em 2010, foi aprovado, como eu disse, mas não foi chamado. A validade do concurso vai esperar 11 de março, ou seja, daqui a pouquinho, se não for chamado, não adianta nada ter passado. Vitor, tudo bem? Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Você é aquele tipo de pessoa que faz concurso um atrás do outro, ou esse foi um caso isolado? Não, sou do tipo que busca os concursos especiais. A gente estuda bastante buscando um futuro que a gente se sinta bem. E antes de tudo, eu queria até agradecer o convite, o assunto é muito importante, a equipe é maravilhosa. Eu acho que isso a gente tem que construir bastante um novo pensamento aí mesmo de como os concursos devem ocorrer. Agora, o que você pretende fazer nessa situação, Vitor? Você passou, foi aprovado, entrou num cadastro de reserva, o que aconteceu? Agora você vai procurar alguma resposta, vai na justiça, quais são os seus próximos passos? Essa é uma grande questão. Primeiro, tem várias e várias pessoas nesse mesmo concurso da Faietec, na mesma situação que eu. E o pensamento de todos está sendo isso. E agora, o que a gente faz? Alguns já entraram em algum processo judicial, outros tentando de alguma outra forma, porque o grande problema que a gente encontra é o assunto que vocês trouxeram já muito bem também, que é a presença dos contratados temporários, que buscam essas vagas por processos seletivos diferenciados durante esse tempo, que acabam negligenciando quem fez um concurso e está no período vigente ainda desse concurso. Então, eu estou nessa questão de buscar um caminho principalmente judicial, contra a minha vontade, porque o biólogo não é um advogado. Vitor, você pode ficar na linha com a gente um pouquinho? Quero trazer o professor José para esse papo. Pode ser? Fica aí, não desliga não. Professor, o caso do Vitor, ele diz que outros funcionários que não passaram por esse concurso foram contratados e os, de acordo com o Vitor, sempre lembrando isso, de acordo com o Vitor, outros funcionários que passaram, enfim, candidatos que passaram na prova, que atravessaram toda a maratona, não foram chamados. O que o Vitor pode fazer? Bom, é importante observar e ele levantou uma questão interessante, que é o problema da administração pública que ela muitas vezes para resolver os problemas elas fazem opção por saídas que não são as saídas mais racionais e mais adequadas. Então, as universidades públicas, por exemplo, nós temos uma série de professor substituto, mas esse problema de terceirizado, ele está presente na administração pública e o próprio Tribunal de Contas vem sistematicamente chamando a atenção para isso e exigindo do que se repõe a esses servidores. No caso dele, me parece, e eu não quero induzi-lo a isso, ele até disse que biólogo não é advogado, eu estou fazendo essa brincadeira porque muitas vezes os advogados não têm uma boa imagem, eu estou falando pelo fato de ser advogado, mas eu acho que o caminho dele é judicial, ele efetivamente está se esgotando o tempo e é preciso examinar uma saída, isso não quer dizer que ele vai ter ganho de causa, mas ele é uma das saídas que ele tem pela frente. Agora, Bruno, justiça, a Eliane Maria da Silva, obrigado pela sua participação, se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? Ela diz o seguinte, a lei que rege os concursos era para ser mais eficaz, pois o cidadão é aprovado, classificado e ainda espera anos para exercer a função. Minha situação é essa, eu passei, estou dentro do quadro de vagas e estou aqui, sem exercer minha função por direito, entrei com recurso na justiça e a prefeitura recorreu. Eu queria saber de onde você fala também, se você puder mandar para a gente agora pelo Facebook, eu gostaria de saber de onde você fala, tá? Isso é verdade, Eliane, né? Eliane, a Ampac vem lutando há 10 anos pela aprovação de uma lei nacional do concurso público que dê mais transparência para todo o processo do concurso, para todos os interessados. É um absurdo um estudante se dedicar a passar num concurso e depois não ser chamado se ele está dentro do quadro de vagas. Agora também é importante lembrar que para cada pessoa que não foi chamada você tem um número significativo de pessoas chamadas. Não vamos generalizar a situação da Eliane e do Tiago e achar que fazer concurso público é não ser chamado. Só no ano passado a Caixa Econômica chamou do último concurso mais de 3 mil servidores, entre outros órgãos. então você faz concurso público hoje no Brasil você passa dentro do quadro de vagas você é chamado sim. Existe um problema aí de engessamento talvez da gestão e de excessiva centralização que como esses órgãos têm que contratar por concurso às vezes eles têm que fazer o concurso criar um cadastro de reserva para suprir a necessidade de contratação dos períodos posteriores. Pensa um banco do tamanho da Caixa Econômica que todo dia sai gente, demite gente, morre gente, aposenta gente e tem que continuamente contratar. Mas organizar um concurso público é uma atividade complexa. Bruno, cadastro de reservas às vezes não anda, né? A gente enxerga alguns concursos como é o caso como é o caso como é o caso como é o caso exatamente às vezes não anda não dá para perder isso daí de vista não, não estou perdendo eu acabei de afirmar que a ANPAC ela luta por uma lei que seja mais transparente e que garanta que essas pessoas possam ser admitidas se elas estão dentro do quadro que foi informado no edital então essa é uma luta a ANPAC foi criada na verdade lá há 10 anos em cima dessa proposta faz 10 anos que a gente tem isso na pauta e tenta comover o poder executivo e o legislativo a andar com esse projeto agora são dois casos existem milhares de outros mas também existem milhões de pessoas trabalhando hoje nos três poderes públicos aí nas empresas estatais que foram admitidas para o concurso deixa eu fazer uma correção é Elione Maria da Silva Elione, obrigado agora sim falando o seu nome certo ela fala de Timbaúba no estado de Pernambuco então dado aqui a informação vamos voltar com o Vitor Vitor, você enfim, me disse que fez pós-graduação você é extremamente capacitado para exercer a profissão para exercer ser professor do meio ambiente enfim, não só da FaiTec mas de outras escolas quais são os próximos concursos que estão na sua lista? se é que você pretende fazer concursos né? verdade não, eu tenho muita vontade eu acredito muito no funcionalismo público principalmente porque a gente atinge a sociedade a gente consegue realizar um trabalho muito mais abrangente quando a gente pensa na questão pública isso ao meu ver claro e o próximo enfrentamento aí na questão dos concursos que eu vou cair dentro é o próximo do Estado Secretaria de Estado de Educação como professor de Biologia já apoia um pouco do meio ambiente não é o número um né? mas a gente sempre fica tentando não desiste tão fácil e até sobre isso seria ruim se eu esquecesse que somos dois mil membros hoje num grupo no Facebook sobre esse concurso da FITEC são pessoas de todas as áreas desde os docentes a pedagógico e todas as outras administrativas também outras funções dos concursos de 2010 edital 6 e 7 da FITEC então essas pessoas até elaboraram uma petição online na pública em relação a troca desses contratados pelos concursados e como o Bruno ou Pedro desculpa o Bruno mesmo o Bruno falou muito bem que a questão de a quantidade de pessoas que será chamada pelo concurso que tem um limite que o edital apresenta porém ele sempre chama um pouquinho a mais e e essa aí é a grande questão até que ponto vai chamar um pouco a mais até que ponto que a necessidade da organização e até que ponto a gente pode chegar lá esse foi um ponto importante é a sua participação ótima pergunta Vitor obrigado pela sua participação e sorte tá bom muita sorte aí nessa caminhada professor Bruno acho que essa pergunta daí cabe a vocês pode começar contigo bom na verdade o que a gente está observando né quer dizer nesse cenário todo é que ele ainda é um cenário que está em transição né ou a por exemplo quando o Bruno levanta a questão da necessidade da lei no sentido de organizar de dar transparência isso é algo que é fundamental para a administração pública a questão toda é o seguinte é que como nós temos uma federação e numa federação você tem entes com poderes bem distintos inclusive constitucionais você vai verificar no caso dessa moça que falou lá de Tambaúba é a Elione você vai verificar o seguinte quer dizer numa cidade o prefeito pode tudo tá quer dizer e isso é algo que preocupa muito é porque a questão toda é o seguinte quando você faz um concurso a expectativa que você tem é de assumir aquela vaga agora o que eu acho fundamental também no caso das pessoas que não entram nas vagas e que fica naquele cadastro de reserva é fazer como o caso do nosso biólogo que está insistindo e buscando outras alternativas porque quando você entra numa lista de reserva é a possibilidade aí é uma decisão digamos assim é uma decisão da administração de te convocar ou não tá quer dizer então isso isso eventualmente pode não acontecer nós estamos chegando agora infelizmente ao final do programa eu vou fazer uma rodada de perguntas e depois no final eu tenho que fazer uma proposta pra você porque as participações ultrapassaram todas as nossas expectativas então eu gostaria vou fazer logo se aquelas que não forem respondidas agora se eu posso dar o seu e-mail pra essa turma e você responde com muito prazer pode ser com muito prazer ok se vocês também quiserem participar desse hall de discussão depois do programa serão todos muito bem vindos sempre pra poder trazer a você todas as informações pertinentes obrigado pela participação de todo mundo é impossível responder então vou começar agradecendo e já perguntando Pedro a Márcia Bancuso ela diz o seguinte eu tô adorando o programa sobre concurso público acho que há necessidade de servidores mas desde que esses tenham como comportamento o bem comum da sociedade é importante ter mérito de capacidade intelectual mas seria necessário trabalhar a moral dos servidores como trabalhar essa moral rapidamente e também as suas palavras de despedida tá bom o que a nossa pesquisa apontou e que ela percebe e a grande diferença contrastando com o contexto francês é essa cultura do funcionalismo público as pessoas não aprendem a ser republicanas dentro de casa e quando elas entram no serviço público elas vão levar toda a sua cultura na verdade de dentro da casa para esse espaço público então o que fundamentalmente a administração pública deve fazer é reforçar essas escolas de governo essas escolas de governo elas na medida em que elas existam e possam discutir o conteúdo dos editais porque são eles que projetam institucionalmente o que a instituição pretende como um funcionário público elas também formem capacitem esse funcionário porque a nossa versão hoje dos concursos públicos ela demonstra que os editais eles dizem quais são as competências e habilidades para o candidato fazer a prova mas não diz quais são as competências e habilidades para eles exercer a função então cabe a administração formar o funcionário público obrigado Pedro pela sua participação obrigado mesmo professor rapidamente porque o nosso tempo está estourando vou pedir o máximo de rapidez mesmo Douglas Cassiano Douglas obrigado pela participação disse boa noite eu acredito que algumas pessoas só prestam concurso pensando na estabilidade e no salário que na maioria das vezes são maiores do que o mercado privado porém eu acredito que ainda precisa sim de mais gente o que você tem para dizer para o Douglas com as palavras finais e muito obrigado pela sua vinda eu primeiro gostaria de agradecer dizer da minha satisfação de ter tido essa oportunidade de estar com vocês com todos vocês aqui e com os telespectadores porque esse tipo de discussão ele é essencial para o próprio fortalecimento da sociedade brasileira a administração pública ela é uma atividade instigante ela é uma atividade complexa ampla mas que se a pessoa tiver afinidade para ela ele vai fazer uma bela escolha em termos de carreira na questão que está sendo colocada eu diria para você o seguinte nós precisamos efetivamente criar as condições de base por isso que eu falo na reforma da administração pública como um todo no sentido de estabelecer carreiras muito bem definidas de gerar estímulos de criar as condições para que o indivíduo ao ingressar no serviço público ele tenha uma perspectiva de vida e de carreira quando se coloca essa questão de escolas de governo e elas são direcionadas principalmente para as carreiras típicas de estado essas escolas elas acabam dando esse ponto de partida mas depois que ele sai da escola ele não encontra mais isso então eu diria que os nossos políticos os nossos governantes tem que começar a pensar na administração pública como algo mais amplo obrigado você quer ter mais contatos desculpa te interromper mas é que nós estamos com o tempo realmente estourado bem professor José Matias Pereira tem esse livro daqui que é um best seller com 40 mil exemplares vendidos curso de administração pública saiu pela editora Atlas aqui você tem mais informações muito obrigado pela sua vinda Bruno rapidamente Fred Calhau fala o seguinte a questão do concurso público é que tornou-se uma espécie de porto seguro para os trabalhadores brasileiros por conta das políticas sociais econômicas que não são favoráveis ao crescimento do setor privado por outro lado a máquina pública necessita de novos servidores para suprir as necessidades dos órgãos públicos obrigado Fred pela sua participação quero suas palavras a máquina pública brasileira também está lutando nessa guerra que hoje é até global pelos talentos então enquanto as contratações do setor privado cresceram 60% nos últimos 10, 12 anos no setor público elas cresceram apenas 30% então eu acho que nós temos que nos orgulhar apesar de problemas não estou dizendo que é perfeito mas nós brasileiros temos que nos orgulhar da instituição que se tornou no Brasil o concurso público da forma objetiva que a nossa Constituição de 88 se estabeleceu para a seleção de pessoal e qualquer um que circula por um departamento público nos últimos 4, 5 anos tem visto como essas estruturas tem se oxigenado a partir da entrada de pessoas que passam em provas extremamente competitivas que trazem sua bagagem sua experiência para dentro do setor público brasileiro e nos ajudam a melhorar a gestão obrigado pela participação de vocês três Bruno, obrigado obrigado a você que está aí do outro lado que entrou no nosso Facebook que entrou no nosso Twitter que interagiu com a gente semana que vem na terça-feira o tema também é polêmico é sobre alistamento militar obrigatório se é a favor é contra então participe já no nosso Facebook tchau, tchau e olha então é o seguinte as perguntas de vocês serão passadas para os nossos entrevistados beleza? então é isso daí agora sim terça-feira que vem a gente se vê tchau, tchau oi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma